O balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal foi bem positivo. No ano passado, foram apreendidas 9,7 toneladas de drogas. Essa foi a maior quantia de drogas retiradas de circulação na história da PRF no Estado. Houve também um crescimento nas apreensões de cigarros contrabandeados. Sete milhões de maços. Armas que foram tiradas de circulação. Foram 42 e 588 munições. Animais silvestres recuperados. E sobre veículos roubados, foram 311 recuperados. Falando especificamente sobre drogas, foram mais de 9 toneladas de maconha. Mais de 90 quilos de cocaína. E 3 quilos de crack. As operações em conjunto com outras forças policiais contribuíram para o aumento dos números. Não só em Pernambuco, mas no país todo tem aumentado o número de apreensões. Tanto de drogas, de cigarros, animais silvestres, veículos roubados. Pessoas detidas, armas. E nós, aqui em Pernambuco, particularmente aqui em Carrolô, na nossa região, um fator decisivo foi a parceria que a PRF tem, estabeleceu com os órgãos de segurança, com a Polícia Militar de Pernambuco, com a Polícia Civil. Então essa troca de experiência e de informações ajudou nessas apreensões. A tecnologia também tem ajudado na recuperação de veículos. As vítimas podem, pela internet, informar sobre o roubo e as equipes imediatamente vão ficar em alerta. Podemos acreditar o aumento na capacitação do nosso efetivo, bem como o investimento em tecnologias. Há exemplos do sistema sinal da PRF, que já foi divulgado para a sociedade. E a gente reitera aqui esse sistema, que aquelas pessoas que são vítimas do roubo de veículos e de furto, ela, no conforto da sua casa, com algum celular, algum equipamento que tenha acesso à internet, ela entra nesse sistema sinal da PRF e faz esse cadastro. E todos os policiais, no raio de 100 quilômetros do local do fato, onde foi registrada essa ocorrência, a pessoa relatou que foi vítima, no raio de 100 quilômetros, os policiais recebem no celular as informações desse veículo. Então é uma ferramenta que também ajudou muito na apreensão e no aumento dos nossos números.